Olha só gente, são 12 horas e 26 minutinhos, eu quero te fazer uma pergunta. Alguém já chegou com você e te ofereceu facilidade na sua vida? É o que o Avancar quer te proporcionar no seu dia a dia. Avancar é o cartão de antecipação salarial para funcionários públicos e de empresas privadas. Qualquer estabelecimento que você possa imaginar, o Avancar estará lá para facilitar a sua vida na hora de comprar. Com ele você tem 20% do salário bruto, adiantados todos os meses, sem juros ou burocracias, exclusivo para compras na rede credenciada. Hoje tem entregas de cartões Avancar nas redes públicas, então você fica ligado aí, porque é na Maternidade Alvorada e na Secretaria de Segurança Pública, que fica ali no Shopping Via Norte. Também na OEA, na Estrada Darcy Vargas e no Hospital Adriano Jorge, na Cachoeirinha. Conhece alguém que trabalha lá? Então pega essa dica e avisa logo para a pessoa ir lá buscar o cartãozinho, viu? E na hora que você pegar o seu cartão, já desbloqueia logo. Avancar é facilidade na hora de comprar. Solicite o seu cartão Avancar hoje mesmo. E se você quer aumentar as suas vendas e aumentar a possibilidade aí da sua clientela, faça parte da rede credenciada do Avancar. Ligue 0800 046 4620. Avancar com ele, você só tem a ganhar. E aqui no Agora também, você que está aí do outro lado, liga para o 3307 3951 e 3307 3952. O nosso WhatsApp também 99153 7959 está aí conectado com você que está aí do outro lado. Presta atenção nas informações que a gente tem para você que está aí do outro lado. Gente, olha só, junto com os jogos vem o legado que hoje vem através do plantio de árvores, visando aí os objetivos da arborização urbana com a neutralização do gasto do carbono, gasto com projetos na arena. E sabe que tudo aí leva de qualquer forma aí a queima aí, né, do gás carbônico. E a gente tem que tentar melhorar essa situação e compensar esse prejuízo que a gente lança aí na nossa atmosfera. Então a gente vai trazer as informações agora com a Priscila Mello, aqui na tela do programa da Comunidade, atualizando as notícias sobre as Olimpíadas. Coloca na tela para mim, Priscila. É isso mesmo, 170 mudas de árvores foram plantadas aqui em torno da Arena da Amazônia. E com a chegada das Olimpíadas aqui na cidade, o Comitê Olímpico, em parceria com a SEMA, SEMA e SEMUSP, aproveitaram a oportunidade para agregar essa sustentabilidade na realização dos Jogos. O projeto Abraça tem o objetivo de conscientizar a população para temas importantes como a diversidade e sustentabilidade. Toda a emissão de carbono que vai ser usada nos Jogos Olímpicos Rio 2016 vai ser compensada com mais de 170 plantios de árvores aqui em volta da nossa Arena da Amazônia. E por que na nossa Arena da Amazônia? Que é o palco dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Nós escolhemos também vários atletas, várias pessoas, para plantar e fazer esse grande cirurgião verde em torno da Arena da Amazônia. No estacionamento também foram plantadas as mudas e a expectativa é que em quatro anos as árvores já estejam formadas. E olha, além de trazer mais beleza para a cidade, vai ajudar a reduzir o calor. Priscila Mello para o Agora. Obrigada Priscila, vai reduzir o calor, vai fazer muita sombra, né? Muito legal essa iniciativa, a gente precisa também participar disso, fazendo a nossa parte. A gente tem que tentar preservar o meio ambiente e principalmente contribuir para que as árvores sejam plantadas e não destruir a árvore. É impressionante como a gente vê as pessoas arrancando galhos. Imagina se todo mundo que quisesse um galho, um pedaço de uma muda de árvore dessa, dessa e arrancasse o galho dela, isso também vai contra as regras e normas do meio ambiente e contra a preservação do meio ambiente. Então é preciso que a gente fique antenado aí sobre a preservação do meio ambiente, ficar arrancando galho na rua, não pode. Porque todo mundo que vai lá arranca um pedaço, daqui a pouco está as árvores, só o tronco, sem galho nenhum. Presta atenção. 12 horas e 30 minutos, você... Segredo do cofre, galera! Aí o pessoal pergunta, mas por que ela já corre logo, nem termina a frase, porque senão o diretor vem de lá e dá a cacetada. Mentira, que ele nem vem, não é porque a pessoa fica nervosa com medo de terminar o alarme do Ricardo e a pessoa não pegar. Vamos lá, minha gente, aqui dentro tem um notebook com oferecimento, eu gosto desse sotaque, desde que eu falei americano naquele dia na quadrilha, que eu vivo querendo falar americano agora. Um notebook, ou britânico, do Manauara Suprimentos de Impressão. É, você que tem do outro lado, quer fazer a recarga dos seus cartuchos, né? Tanto de toner, quanto de tinta, entre em contato com o Manauara Suprimentos de Impressão. A gente já recebeu ligação hoje lá do mutirão, e a gente vai receber a ligação agora do Nova Cidade, hein? Eu vou dizer alô, mas eu quero dizer uma coisa. Se atender esse telefone dando aquele grito show de bola... Uma ameaça. Não sou eu a ameaça, hein? Você vai ganhar uma dica do diretor. Alô! Alô! É, não... Tá bom. Como é teu nome? Bruna! Bruna! Muito obrigada pela animação, Bruna, mas o diretor gosta de um grito assim, efusivo, que não pode parar até eu dizer já. Tá bom, Bruna? Quatro números, me dá aí. Tá bom. É... Quatro... Tá nem presta atenção na dica, né, Bruna? Vai, quatro... Três... Três... Um... Um... Mais um número. Oito. Número oito. Será que a Bruna acertou? Não! De novo, hein, Cardinho? Será que a Bruna acertou? Não! Porque o diretor já disse que são três números ímpares e um número par, e ela começou com o número quatro. Quatro é par. Quatro não é ímpar. Saímos lá do Nova Cidade, vamos lá pro Morro da Liberdade. Eu quero um alô assim, daqueles escandalosos. Alô! Alô! Beleza! Quatro... Quem tá falando? Luciclade. Luciclade lá do Morro da Liberdade me dá quatro números, Luciclade. Cinco. Cinco. Dois. Dois. Três. Três. Cinco, dois, três, mais um número. Quatro. Oh, meu Deus! Aí o pessoal reclama porque só a Luzia acerta, que a Luzia tem uma caderneta, né? A Luzia acerta, porque a Luzia presta atenção na dica. Como, por exemplo, eu agora, né? Dá um look aqui no meu celulite. Eu agora estou anotando tudo. Eu não fico no perfum detalhe do diretor. Você que tá aí do outro lado, olha aqui, ó. Entendeu? Aí eu tô fazendo igual a Luzia, porque eu vou descobrir o segredo desse cofre. E não adianta o pessoal me parar na rua querendo me sequestrar achando que eu tenho o segredo que eu não tenho, viu, minha gente? Ninguém tem. Só quem tem é a cachola do diretor. Tela espectadora na linha, diretor. Viver melhor. Atende esse telefone animado, pelo amor de Deus. Alô! Alô! Continua, continua, continua. Vai, vai, vai. Alô! Vai ter dica, diretor. Alô! Dá uma dica, diretor, vai. Tem que ser um alô assim. Alô! E todo mundo junto gritando. Diretor tá... Ei, tá bom. Diretor tá ali pensando se ele dá dica ou não. Dica, diretor, dica. Não! Vai ter não, é? Não! Com quem é que eu tô falando? Com a Eulina. Eulina, me dá quatro números, Eulina. Lembrando que são três ímpares e o último número é o número pá, ok? Ok. Diz aí. Quatro, dois. Aham. Cinco. Mais um. Sete. Não! A gente vai pro intervalo e volta já, já. Poxa vida! Ímpa é ímpa. Quatro não é ímpa, quatro é pá. Dois não tem, minha gente. Ímpa é ímpa. Vai pro intervalo, daqui a pouco a gente volta. Ah! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.